Nova York é a cidade com mais pontos históricos de música e cultura pop por metro quadrado no planeta. É praticamente impossível, num passeio por Manhattan, você não estar em um cenário de capa de disco, gravação de clássico ou em frente à casa de algum artista. Aí, nesse ponto, nós dividimos a cidade em cinco áreas estratégicas e eu estou sugerindo cinco walking tours, passeios a pé por Manhattan e nesses, em menos de uma hora, você vai fazer parte da história recente artística mundial. Na descrição de cada tour, você encontra o exato endereço para colocar no Google Maps as paradas e aí você vai se guiando pelo celular, como cantou o Joey Ramone, hey ho, let's go. Para que esses tours façam sentido, é preciso explicar um pouco de Manhattan. Pensa que a cidade é cortada horizontalmente por ruas, as streets, e verticalmente por avenidas, as avenues. E quando alguém fala, por exemplo, 53 com a terceira, está dizendo que é na rua 53 no cruzamento com a terceira avenida. Então, você faz aqui uma certa batalha naval mental e localiza onde se refere aquele ponto. É bem fácil assim. Este tour ainda fica na parte baixa de Manhattan, mas um pouco mais perto do Central Park, que como o nome diz, é bem no centro da ilha. A gente vai da 15ª até 34ª ruas. Nessa região, a gente parte do lugar com mais registro cultural no mundo, provavelmente, que é o Chelsea Hotel. A lista de escritores que moraram, trabalharam e livros famosos que foram redigidos lá, vai de Mark Twain até Thomas Wolfe, passando por William Burroughs, Bukowski, Arthur Miller, todo mundo. Foi lá que o roteiro de 2001, O Odisseia no Espaço, foi escrito, o Andy Warhol filmou Chelsea Girl no hotel, cenas de nove semanas e meia de amor foram gravadas lá, e até o Jimi Hendrix deu uma de carregador de malas improvisado quando ele foi confundido por uma hóspede ali. E no quarto sem do hotel, aconteceu um marco triste no movimento punk, que foi o assassinato da Nancy Spungen, supostamente pelo baixista do Sex Pistols, o Sid Vicious, no quarto sem. Eu até falei com a atendente do hotel, ela falou que se eu quisesse, eu poderia me hospedar no quarto sem. Como a fachada está em reforma, não dá pra ver o icônico, mas dá pra ver aqui que está no Chelsea Hotel, que eu acho que é o hotel mais famoso da música, da literatura. Olha as homenagens aqui. Thomas Wolfe, Dylan Thomas, Arthur Miller, aqui é a entrada do hotel, hotel Chelsea. E aqui nós temos Leonard Cohen, Brandon Heaven, Jake Schumer, e aqui famoso hotel onde o assassinato do Sid Vicious, da Nancy Spungen. Sid Vicious, aqui na 23ª, na Rua 23, Nova Iorque. Aí na esquina de onde fica o Chelsea Hotel, o Keith escolheu pra tirar a foto de capa do icônico Dressed to Kill, que é o disco de 75, que tem tão somente o ir no Rock and Roll All Night. Aqui, ponto exato, onde foi tirada a foto de capa do Dressed to Kill. Essa esquina do Keith, ela fica na 8ª avenida. Na sexta, voltando mais pro centro da ilha, morou por um bom tempo o crítico musical que acho que foi o mais influente de todos, que é o Lester Banks, o cara era ácido e a forma como ele encarava a música estão bem retratadas num filme quase famoso. E se você gosta de música e não assistiu, é uma sorte. Vocês vão ter a chance de ver esse filme pela primeira vez. Na 6ª avenida, aqui, era onde morava em Nova Iorque, o Lester Banks, que é o mais famoso, acho que é o mais famoso crítico musical, a revista Cream, parece um filme quase famoso. É o mais famoso, é o jornalismo gonzo. Aí, correndo um pouco mais no sentido da 5ª avenida, a gente chega a Union Square. Seria bem legal só pro passeio, mas lá também tem outro dos clássicos nova-iorquinos, que é o Studio Factory, do Andy Warhol, que ele montou por ali. Ah, um lugar maravilhoso, o Andy Warhol escolheu para a Factory, na Union Square. Com gosto é pouco. Colado na Union Square, tem um restaurante que esconde onde foi uma tradicional casa de shows, que muitos, muitos disso foram gravados ali, que é o Max's Kansas City. E aqui, onde está esse país, nem sei falar, Max, é onde era o Max's Kansas City. Muito, muito, muito show. E dentro do Max's Kansas City, o dono foi legal, ele viu que eu estava filmando, ofereceu para eu gravar, pediu para eu ir para o segundo andar, que era também um lugar icônico aqui. Um restaurante, Deli. Clássico. Aí, volta no sentido contrário, no sentido crescente de avenidas, a gente passa pelo apartamento, em que durante 20 dias, o Jack Kerouac, escritor, ele redigiu o Clássico On The Road, que é uma pedra fundamental do movimento beatnik, que estimulou todas as gerações, desde o lançamento, no começo dos anos 50, a viajar. No caso dele, viajar aos Estados Unidos de ponta a ponta. Aí, no sentido da Sétima Avenida, subindo mais para o norte da ilha, a gente chega até o cruzamento com a Rua 33. E lá fica o Madison Square Garden, que combina gigantismo e história no mesmo palco. O Elvis gravou ao vivo por lá, em 72. O Led Zeppelin gravou o histórico The Song Remains The Same, no Madison Square Garden. Todo mundo gravou, ou sonhou gravar, ou sonha gravar ali. E se você quiser ter um arremate ali da região, na linha do Kiss, você pode ir até o prédio onde eles ensaiavam no começo da carreira, que é o princípio dos anos 70, e onde foi o laboratório teatral e musical que resultou num fenômeno, provavelmente o maior fenômeno rock musical dos anos 70. É isso aí, valeu por ter caminhado comigo pela Nova York Musical e até o próximo tour.